O que é a proposta de moradia das 70 famílias? Inclusive uma proposta que seria muito viável, muito simples, a manutenção dessas pessoas naquele prédio, já que existem hoje 6 mil imóveis, como eles mesmo afirmaram na negociação, do Estado que vão ser levados a leilão, que estão desocupados, que estão abandonados, como estava aquele prédio há 12 anos e vai ser levado a leilão. Então primeiro uma grande decepção por ter visto chegar numa mesa de negociação, onde a outra parte, que é o Estado, não tem nenhuma proposta, a não ser retomar a posse do prédio. No momento em que nós estamos discutindo os bolsões de miséria de onde nós viemos, discutindo o problema de habitação da cidade e o Estado do outro lado, não apresenta nenhuma política, ainda diz que a prioridade, alguns desses imóveis vão ser vendidos para arrecadar fundos, porque a prioridade deles tem sido construir presídios. Nós saímos extremamente indignados, além de decepcionados, extremamente indignados, porque a gente sabe que é para lá, para esses presídios que vão os nossos filhos, caso eles não tenham uma moradia, caso eles não tenham acesso a assanhamento básico, caso eles não tenham uma educação de qualidade, acesso a equipamentos públicos, a saúde pública. Se foge desse debate, porque se o debate passar a ser um debate sobre os problemas políticos centrais da cidade, vai se verificar que um dos problemas políticos centrais da cidade é o problema da moradia. Então se foge da política, do debate político, se assume uma neutralidade do ponto de vista das leis, uma tal de respeito à legalidade, que nada mais é do que o respeito à manutenção de tudo que já existe, de toda a injustiça que existe. A escravidão no nosso país já foi legal. A justiça dava, nas suas decisões, para defender essa legalidade, favorável aos donos dos escravos, favorável à tortura aos seres humanos, aos negros, favorável à morte desses negros em troncos amarrados. Esse é o respeito à legalidade de que nós estamos falando atualmente. O que é, na verdade, prioritário não são as leis em geral. É uma lei em específica que é a lei que garante o direito à propriedade, mesmo de imóveis abandonados, mesmo de imóveis sem função social.